Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Professora Pâmela aqui falando. Hoje nós iniciamos o nosso primeiro fórum da disciplina de imunologia e o tema da nossa aula de hoje é sobre anticorpos. Nós vamos aprender sobre o que é um anticorpo, quais são as suas características, as formas em que eles são encontrados e ainda as suas atividades biológicas. Uma das principais funções do sistema imunológico é a produção de anticorpos e esses anticorpos eles são proteínas solúveis que circulam livremente e que são produzidas em resposta à exposição à estrutura não próprias, que nós conhecemos como antígenos. E esses anticorpos eles apresentam propriedades que contribuem para a imunidade e também para a proteção contra esses antígenos. Eles apresentam características muito importantes como especificidade, diversidade e também funcionam como principais mediadores da imunidade humoral contra todas as classes, todos os tipos de micro-organismos, certo? Mas o que seria essa especificidade? Especificidade ela é conferida por uma região definida da molécula do anticorpo, que contém regiões hiper variáveis, certo? Chamada também de CDRs, que são regiões determinantes de complementaridade. E essa característica vai ser a que permite que o anticorpo se ligue somente àquelas substâncias que contém uma estrutura antigênica em particular. Então o anticorpo ele tem uma região chamada de CDR, que vai ser específica para determinada substância antigênica, né? Uma estrutura antigênica em particular. Então isso confere a especificidade ao anticorpo. Mas nós sabemos que existe uma grande variedade de antígenos, de determinantes antigênicos e para isso o nosso corpo também precisa produzir uma grande variedade de anticorpos que são específicos para antígenos particulares. E isso é também uma característica dos anticorpos quanto a sua população total, né? E se refere quanto ao tipo de estruturas moleculares com as quais eles conseguem reagir, certo? Então eu tenho anticorpos que são específicos, mas que apresentam uma diversidade muito grande para conseguir identificar, né? Diferenciar entre os diversos antígenos. Seguindo aqui, nós temos três classes de moléculas que são usadas pelo nosso sistema imune adaptativo para reconhecer e se ligar a antígenos. Nós temos os anticorpos, as moléculas do MHC, que são moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, que nós vamos estudar posteriormente, e ainda os receptores de antígenos dos linfócitos T. Dessas três classes, a primeira molécula que foi descoberta e caracterizada, né? Com a capacidade de reconhecer e ligar antígenos, foram os anticorpos. E os anticorpos, como nós já vimos, eles reconhecem a maior variabilidade de estruturas antigênicas e têm a maior habilidade de diferenciar entre esses antígenos, os diversos antígenos, e apresenta também uma maior força de ligação com os antígenos. Todas essas características comparadas às outras classes de moléculas que são capazes de conhecer antígenos na imunidade adaptativa. Nessa tabela aqui, nós podemos comparar, então, essas três classes de moléculas. Aqui nós temos as imunoglobulinas, porque os anticorpos, eles também são chamados de imunoglobulinas, porque eles pertencem a uma classe de proteínas chamadas globulinas, que receberam esse nome porque são proteínas globulares. E esses anticorpos, então, do sistema imune, essas proteínas que estão relacionadas e participam, fazem parte do sistema imune, ficaram conhecidas como imunoglobulinas. Fechando esse parênteses, voltando aqui, nós temos o receptor de célula T, que também é chamado de TCR, e aqui nós vemos a molécula de MHC, que eu já falei para vocês, que é o complexo principal de histocompatibilidade. Então, agora nós vamos olhar aqui, só para essa segunda coluna, que traz algumas informações a respeito da imunoglobulina. Então, nós temos o local de ligação de antígeno, que é constituído de três regiões determinantes de complementaridade em VH e 3 regiões determinantes de complementaridade em VL. Nós vamos estudar esses CDRs, esses VH e VL na estrutura dos anticorpos daqui a pouquinho. Qual é a natureza, qual é o tipo de antígeno que pode se ligar a uma imunoglobulina? São macromoléculas, sendo proteínas, polissacarídeos e pequenas substâncias químicas, que também são reconhecidas pelos anticorpos. Qual é a natureza dos determinantes antigênicos reconhecidos? São determinantes lineares e conformacionais de várias macromoléculas e substâncias químicas. Então, são várias, porque a gente viu que pode ser proteína, lipídio e polissacarídeo, certo? E aqui nós temos a constante de afinidade de ligação ao antígeno. Eu queria só que vocês observassem aqui, que vai de 10 a menos 7 a 10 a menos 11. Então, comparado com as outras três classes de moléculas que reconhecem antígenos, é a que tem a maior afinidade, a maior força de ligação. A afinidade média das imunoglobulinas que aumenta durante a resposta imune. Isso também a gente vai estudar mais pra frente, certo? Os anticorpos, eles podem existir em duas formas. Então, nós temos os anticorpos que são ligados à membrana. Então, eles estão na superfície de linfócitos B. E eu tenho aqueles anticorpos que eles são secretados, que são os anticorpos solúveis e circulantes que nós encontramos, ok? Então, quando ele está, é um anticorpo ligado à membrana, ele funciona como um receptor de antígeno, certo? E quando ele é um anticorpo secretado, circulante, ele vai, então, residir na circulação, nos tecidos e também nas mucosas. Eles vão, então, se ligar a antígenos e eles, por meio dessa ligação, vão neutralizar toxinas, evitando a entrada e a disseminação de patógenos e eliminando esses micro-organismos, tá? Quando ele existe sob essa forma secretada, certo? Nós temos aqui a fase de reconhecimento da imunidade humoral. Como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, do canto direito da tela, nós temos um antígeno que se ligou a esse anticorpo de membrana no linfócito B, que também é chamado de receptor de célula B. Então, quando esse antígeno se liga ao anticorpo na superfície da célula B, ele vai ativar essa célula e iniciar, que inicia, então, a resposta imune humoral, certo? E essa célula ativada, ela começa, então, a produzir anticorpos, aqueles que são secretados. Então, nesse processo de maturação, o linfócito B, ele passa a ser chamado de plasmócito, que é a célula que produz ativamente anticorpos e o secreta, ok? Já os anticorpos secretados, eles se ligam aos antígenos, ó, aqui a gente tem uma IgE e uma IgE, se ligando ao antígeno, e por meio de diversos mecanismos efetores, eles eliminam esses antígenos, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui os mecanismos, a gente só vai citá-los em um momento, e posteriormente a gente vai estudar cada um deles. Então, nós temos a neutralização dos micro-organismos, ou produtos tóxicos, a opcionização de patógenos, que serve para aumentar a fagocitose, que a gente vai estudar também, esse processo de opcionização, que é quando diversos anticorpos opcionizam a molécula, eles envolvem todo o determinante antigênico, certo? O micro-organismo. Nós temos a ativação também do sistema complemento, que também nós vamos estudar. A citotoxicidade mediada por células que é dependente de anticorpos, e são quando os anticorpos marcam células infectadas para a sua lise, por células do sistema imune inato. Então, também esse é um mecanismo efetor mediado por células dependentes de anticorpos. E nós temos também aqui a ativação de mastócitos, que é mediada por anticorpos. Os mastócitos, eles são células que eliminam vermes parasitas, mas também está envolvido nas reações de hipersensibilidade imediata. Na sequência, no próximo vídeo, nós vamos estudar a de distribuição natural e a produção de anticorpos. Nós também vamos estudar anticorpos monoclonais, como eles foram descobertos, e como eles são produzidos. E acredito que num terceiro vídeo, nós vamos chegar às características gerais da estrutura dos anticorpos. Corpus. Obrigado.